Eu acho que isso de compor com essa arquitetura que já existia, com essa edificação que já existia, é uma coisa que traz muito da ideia da Void, que é ocupar espaços e trazer vida e um uso muito legal. A Void chegou até nós com uma ideia muito legal de trazer para São Paulo a primeira loja deles, que já tinha no sul do país e estava já no Rio de Janeiro, fazendo um grande sucesso entre os jovens e tudo. E eles vieram com uma ideia muito legal, que foi de abrir isso num lugar onde as pessoas tivessem muito fácil acesso para chegar e pensaram no Largo da Batata. O que era aquele molde? Era um galpão que dava para perceber que era um galpão antigo, não sei dizer, original da época, não tinha um ano exatamente, mas talvez década de 50, assim, e que estava sendo usado por um supermercado, então ele estava todo encapado, fogo, mas dava para ver que tinha um potencial de ser esse lugar para Void, né? Esse imóvel tinha uns janelões bonitos com um certo desenho, assim, e a gente quis se apropriar disso para fazer como se fosse um restauro com intervenção dentro desse imóvel já existente, por uma questão também até de custos de obra e tudo, a gente teria que fazer escolhas. É um galpão que somando todas as áreas dá perto de 600 metros quadrados e as outras lojas, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem 60 metros quadrados, era 10 vezes maior, então o que fazer com isso, né? Ser um espaço que fosse, que tivesse os seus cantos individuais, mas que no coletivo fosse uma festa, né? O clima é clima de festa lá, né? Eu diria que ela começa antes da entrada, que é na praça, porque no fim, uma grande parte das pessoas acaba ficando fora da Void, pega alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, principalmente, e fica na praça. E essa é a parte mais legal do projeto, quando você se apropria do espaço público e traz vida a ele. E daí, logo na entrada, você tem uma parte do balcão, já com a parte da lanchonete e tudo, uma parte da loja do outro lado. Toda Void, eles têm uma loja dentro de roupas e acessórios para skate. Aqui para cá também fez uma parte de cozinha, uma cozinha grande, que tem tanto o balcão de cozinha no meio do salão, onde é feito o final da preparação da comida, mas tem uma cozinha industrial separada, onde, inclusive, questões sanitárias e tudo tinham que ser atendidas. Nessa construção, que era o galpão antigo, no fundo tinha uma pequena edícola que já tinha sido modificada. A gente, então, tirou toda essa edícola, fez desse fundo, então, um pátio que acontece em dois andares. E esse pátio tem uma pequena floresta em volta, no qual a gente botou plantas que iriam crescer com o tempo, que viraram árvores ao longo do tempo. E lá em cima, a gente tem essa parte do grande salão, que é um salão, enfim, para ser ocupado e tudo, mas até para eventos, eventos do pessoal do skate. A gente usou bastante aço na parte das cozinhas, para ser higiênico, e tem uma cor muito neutra, que combina com a história toda. A parte do piso, a gente usou concreto polido, para ser um piso interiço, monolítico e, ao mesmo tempo, muito prático e a gente usou um tanto da iluminação também para criar os cenários e tudo, mas é tudo bem neutro. Essa questão de iluminação era muito importante, desde a iluminação natural, que acontece, mas ela é um pouco limitada, porque é um grande galpão, ele é grudado nos vizinhos, então a gente tem uma fachada e tem um fundo iluminado, mas no meio a gente fez uma iluminação meio linear, que ela junta mais ou menos a iluminação natural do fundo e da frente, através de algumas calhas de luz, e, ao mesmo tempo, quando chegasse mais à noite, tem uma iluminação cênica, de cor, de luz, de neon. E a parte da ventilação, tem uma ventilação cruzada, logo da entrada, que é francamente aberta, até lá nos fundos, onde a gente fez a florestinha e tudo, tem uma circulação de ar natural, com isso, cruzada, e, ao mesmo tempo, essas plantas lá no fundo fazem com que o ambiente fique um pouco mais, num dia de calor, enfim, até a noite, mais fresquinho, mais ameno, por conta das plantas e tudo, e dessa circulação. A gente fez, colocou o ar-condicionado em algumas áreas, por exemplo, da loja, onde você consegue fechar um pouco, onde a pessoa, às vezes, vai trocar de roupa, tal, então dá um conforto. Como o pé direito lá é relativamente alto, perto de quatro metros, né, por ter essa natureza de ser um galpão, então a gente conseguiria essa troca de ar naturalmente, com certa facilidade, né. O cuidado no projeto como um todo, pra manter essa natureza do galpão na sua essência, é fazer pequenos acontecimentos dentro desse galpão, né, e conseguir nesses pequenos acontecimentos, ter uma certa unidade pra fazer que lá era... foi o ponto mais cuidadoso, assim, não ser de mais e não ser de menos, assim, né.